Bem, passar pra vocês aqui, ontem foi um momento emocionante a chegada do Flamengo, né? A gente colocou aqui no canal, inclusive. Mas eu queria passar pra vocês aqui uma notícia importante com relação ao Jorge Jesus, que a gente estava falando aqui agora, essa comparação que a gente estava fazendo. O Pedro Sepúlveda, jornalista português, ele falou que o Jorge Jesus não descarta uma ida para a Turquia, tá gente? Já que o Flamengo acabou contratando o Paulo Souza e que não há nenhuma perspectiva para o Jorge Jesus ser contratado aqui no Brasil, ele avalia a oportunidade do Fenerbahçe, o interesse do Fenerbahçe da Turquia. E de acordo com informações do Pedro Sepúlveda, do canal SIC Notícias, Jorge Jesus estabeleceu um valor para aceitar a proposta do Fenerbahçe. Seriam 5 milhões de euros por temporada. Ainda, segundo o jornalista português, para voltar ao Brasil, o míster aceitaria um valor inferior, tá? Aceitaria vir para uma equipe do Brasil, no caso, a gente sabe que é o Flamengo que ele está falando, aceitaria por um valor bem inferior. Não seriam esses 5 milhões de euros. Ou seja, esse valor que ele colocou é apenas para equipes da Turquia, tá? Então, a notícia chamou a atenção da torcida do Flamengo, né? E pensando em reais, o valor pedido aos turcos seria de 25 milhões por temporada, aproximadamente 2,08 milhões de reais por mês. Lembrando, mais uma vez, segundo o Pedro Sepúlveda, esse valor seria bem menor se fosse para equipes brasileiras, tá? Então, muita gente aqui, o Diego Bigu, meu amigo Diego Bigu, esquece Jorge Jesus, galera. A galera não vai esquecer, Diego. Até porque muita gente não está satisfeita com o trabalho do Paulo Souza. Eu falei aqui com vocês, isso aqui é uma matéria do Pedro Sepúlveda. Ele, inclusive, comentou no nosso post no Instagram, ele fala o seguinte, Jorge Jesus vai esperar até maio, junho. Aí vai começar a apertar. Aí, ó, ele coloca o olho assim, né? Aí vai começar a apertar. Os torcedores, respondendo aqui o Pedro Sepúlveda, para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui umas respostas dos torcedores, tá? São muitas respostas à postagem do Pedro Sepúlveda. O Patrick, 34-34, esse nunca erra. Ele falou que aí vai começar a apertar em maio ou junho, no caso, deve começar a apertar a situação para ele vir ou não. É óbvio que o SR Augusto, é óbvio que ele está vendo a situação do Flamengo, e também é óbvio que ele vai esperar para ver o que vai acontecer com o Paulo Souza. Henrique Físio, vai cair, é questão de... PS vai cair, é questão de tempo. O Robson Rodrigues, respondendo também o Pedro Sepúlveda, será que tem possibilidade de retorno? Ele já deixou claro que sim. A matéria dele explica que sim, que ele aceita reduzir para vir para o Flamengo, e que, inclusive, está esperando maio ou junho. E está vindo para o carnaval, né, gente? Vem passar o carnaval na Sapucaí, né? A gente sabe disso, né? Vem aqui para o Rio no final do mês. O Jean Martins, meu sonho é ele voltar para a casa dele, que nunca era para ter saído. Tenho certeza que ele está na espera. Doido para voltar ao Flamengo malvadão. O Eric Silva, caramba, vou confiar na tua call. Fabrício Romano te segue. Falando para o Pedro Sepúlveda. Tivemos aqui o Vitor Maciel, amém, meu amigo! E o Dalmoneto, sonho! Espero que a diretoria não seja idiota e deixe ele ir para outro clube. Pois é, gente. Aí, o João Neto 87 falando, Paulo Souza cai. Até lá, com certeza. Maio, junho, botou o bonequinho rindo. Muito obrigado. Obrigado.